Já cantei o céu, já, já cantei o mar, já, já, já cantei, não me canso de cantar. Cantando o meu Brasil desperta, sua gente sempre alerta, não sabe chorar. Já cantei o céu, já, já cantei o mar, já, já, já cantei, não me canso de cantar. Cantando o meu Brasil desperta, sua gente sempre alerta, não sabe chorar. Cantei o céu azul do meu país, e da mulher eu fiz o meu cantar. Dos homens eu cantei sua novena agora, só da natureza, este céu e este mar. Já cantei o céu, já, já cantei o mar, já, 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 já cantei, não me canso de cantar. Cantando o meu Brasil desperta, sua gente sempre alerta, não sabe chorar. Já cantei o céu, já, já, já cantei o mar, já, 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 já cantei, não me canso de cantar. Cantando o meu Brasil desperta, sua gente sempre alerta, não sabe chorar. Cantando o meu Brasil desperta, sua gente sempre alerta, não sabe chorar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL